Prevaleceu a Constituição. Eu tenho orgulho do voto que foi dado pelo ministro Celso de Mello, porque sei tamanha pressão, tenho consciência do ambiente que ele tinha no momento daquele julgamento. Foi coerente com a posição sua histórica, ele garante a condição de que se tenha a oportunidade de defesa, a condição de ter um novo julgamento. Eu acho que ganha o Brasil, ganha a democracia.